Olá, tudo bem? No último episódio falamos da ginástica artística e vimos que tem brasileiros brigando pelas medalhas. E hoje a gente segue com a ginástica, só que agora com a ginástica de trampolim. Chegou a hora de entender um pouco mais sobre esporte, para que fique fácil de diferenciar todas as modalidades da ginástica. Saltando em um trampolim, os atletas devem realizar saltos acrobáticos no ar, que podem chegar a 8 metros de altura, e são avaliados pela dificuldade, execução e tempo de voo em cada série. Cada participante realiza duas séries de 10 elementos cada, com saltos simples, duplos e triplos, com e sem piruetas. Após o sinal do árbitro chefe da banca, o ginasta tem até um minuto para iniciar sua série, quando pode dar vários saltos esticados para atingir a altura e estabilidade desejadas. Mas se ultrapassar esse tempo, terá reduções na nota de execução. Os movimentos são avaliados por um júri, que dá as notas de acordo com a execução, o nível de dificuldade e o tempo de voo do atleta em cada série. O trampolim é conhecido como cama elástica. É formado por uma estrutura metálica retangular, onde uma tela de nylon esticada é presa por molas. Você pode achar que é só pular e dar piruetas e pronto. Você conquista uma medalha de ouro. Mas calma, não é bem assim não. Tem alguns movimentos específicos da ginástica de trampolim. Vamos conferir alguns deles agora. O primeiro movimento é o barane, que é um salto mortal para frente com meia pirueta. O segundo é o rudy out, que é um salto duplo com uma pirueta e meia. Por último, temos o full in, full out, que é o salto duplo com duas piruetas. A China é um país que domina a modalidade. E por isso, o momento inesquecível de hoje não podia ser diferente. Vamos contar a história de uma prova que foi decidida no detalhe. E deu mais uma vez o ouro aos chineses. E dessa vez, competindo em casa. Em Pequim, 2008, o chinês Xunlong conquistou ouro em uma disputa acirrada. Apenas quatro décimos separaram ele do terceiro colocado, o seu compatriota Dong Dong. E depois de ver essa vitória no sufoco de Xunlong Lu, vamos ver o porquê de assistir a ginástica de trampolim. Se você já era fã das camas elásticas na infância, prepare-se para ver que os atletas dessa modalidade da ginástica são capazes de fazer. É de arrepiar. Assim como a ginástica artística, a de trampolim tem muita curiosidade também. Vou te falar uma coisa. Mesmo sendo uma modalidade muito nova, desde Sydney 2000, já aconteceu muita coisa interessante no esporte. Na década de 30, o professor e ginasta George Nissen dos Estados Unidos criou a modalidade a observar trapezistas no circo e a elasticidade nas redes de segurança. Em Sydney 2000, os russos Irina Karavaeva e Alexander Moskalenko ganharam os primeiros ouros da ginástica de trampolim, sob aplausos do criador George Nissen. A China é dona de um terço de todas as medalhas do esporte, tanto no masculino quanto no feminino, com três ouros, uma prata e quatro bronzes em Jogos Olímpicos. Quais são os atletas que vão pular mais alto e realizar as acrobacias mais complexas? Será que a China vai manter a tradição e continuar levando as medalhas de ouro? Vamos conferir agora os favoritos da modalidade. Pelo lado masculino, Gal da China é um atual campeão mundial. Seu compatriota Dong Dong levou ouro em Londres 2012 e é o segundo melhor ginasta de trampolim do mundo, perdendo apenas para o russo Dmitry Uchakov. O melhor brasileiro é o Rafael Andrade. Ele vai tentar surpreender a todos e subir no pódio. Já pelo lado feminino, a canadense Rosanag MacLennan é atual campeã olímpica e quer continuar atrapalhando as chinesas de conquistar as medalhas. Mas a número um do mundo é a Li Dan. Ela ficou em primeiro no campeonato mundial em Odense, na Dinamarca. Infelizmente, não teremos nenhuma representante brasileira na modalidade. E a gente vai encerrando mais um capítulo da série Por Dentro das Olimpíadas. E no próximo episódio, vamos fechar aqui a trinca da ginástica. Dessa vez, vamos apresentar a ginástica rítmica. Se eu fosse você, não perderia por nada. Eu fico por aqui e até a próxima.